Olá, meu nome é Juliana Souza da Silva, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia, na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, sobre a orientação do professor doutor José Mauro Souza de Moura e da professora doutora Adelaide Michela Silva Figueira. Apresento a vocês a pesquisa cujo título é a composição florística e estrutura do extrato regenerativo natural em uma floresta de várzea no distrito de Arapixu, na Santarém-Pará. Como introdução, temos um território que possui a maior contínua floresta tropical do mundo, a Amazônia, sendo ela essencial no ciclo de carbono em escala global. A grandiosidade que essa área ocupa das diversas formações vegetais é um indicativo que a região exerce um controle sobre as mudanças climáticas, podendo contribuir tanto na emissão de gases de efeito estufa quanto na captura e sequestro de carbono da atmosfera por meio do povoamento e crescimento arbóreo. Na figura 1, temos uma paisagem de cima da região da Amazônia. O sistema característico da Amazônia é um tipo de área alagável que em algumas literaturas pode ser confundida com a floresta de Gapol. No entanto, Junk classifica esse tipo de área alagável em 4. Primeiro, em de pulso monomodal previsível de alta amplitude e longa duração. Segundo, em pulso monomodal previsível de baixa amplitude e longa duração. Terceiro, as de pulso polimodal. O pulso monomodal previsível de alta amplitude e longa duração, ele depende da precipitação e vazão do rio. Porque a precipitação, ela chega a ser acima de 200 milímetros na estação chuvosa, enquanto que na estação seca, aproximadamente 100 milímetros por mês. De acordo com o gráfico 1 obtido de dados do Instituto Nacional de Meteorologia e da Agência Nacional das Águas, do ano de 2020, essa precipitação e invasão do rio Amazônia... Como a floresta de Várzea sofre com os pulsos de inundação, então ela está sempre a se regenerar, como mostra na figura 3. Tal processo é parte do ciclo de crescimento da floresta e se refere às fases iniciais do seu estabelecimento e desenvolvimento. Então, a partir do seu estudo, é possível fazer previsões sobre o comportamento e desenvolvimento futuro da floresta. No estudo da regeneração, são obtidas informações sobre autoecologia, estado sucessional, efeitos do tipo de exploração florestal. Então, a nossa pergunta principal é como o extrato regenerativo se comporta com o tempo e sobre influência dos pulsos de inundação. Buscando responder tal pergunta, nosso objetivo geral é analisar a composição florística e estrutura e dinâmica do extrato regenerativo natural da floresta de Várzea do Distrito Arapochuma, Santarém Pará. E os objetivos específicos são descrever a composição florística das plantas de extrato regenerativo, avaliar a estrutura de regeneração natural, analisar a taxa de imortalidade nos períodos de seca, avaliando o efeito da inundação, verificar a existência de um mosaico vegetacional na floresta e identificar se há espécies indicadoras nessas áreas e quantificar a biomassa viva acima do sol. Então, temos como área de estudo, como demonstra a figura 4, um mapa da localização do Distrito Arapochuma, que é banhado por um canal que liga o rio Amazonas ao rio Tapajós, o Ingarapé do Arapochuma, e fica a aproximadamente 30 quilômetros de distância em linha reta da cidade de Santarém, do estado do Pará. A área é marcada por um pulso monomodal previsível de alta amplitude e longa duração, com inundações de 6 a 9 meses. Na estação seca, foram instaladas 10 parcelas de 10 a 10 metros, no Distrito de Arapochuma, onde já há um georreferenciamento do local e onde o inventário florestal da população arbórea adulta, com diâmetro acima de 10 centímetros, já está previamente realizado, isso para avaliação de regeneração natural. No entanto, entre as parcelas, há uma distância de 10 metros uma para a outra. Para avaliação da biomassa, foram instaladas subparcelas de 5 a 5 metros. A figura 5 apresenta, na figura A e B, a floresta de Várzea vista por fora, enquanto que na figura C nós temos a floresta de Várzea vista por dentro, já iniciando o período chuvoso. Como material e método para a composição florística, nós identificamos os indivíduos pelo número da placa, o nome popular com a ajuda de um morador do distrito, a classe de tamanho, o diâmetro, a altura do colo, ou o diâmetro e a altura do peito, a altura e a qualidade de fústio. Então, para a análise da regeneração natural, é necessário, então, verificar a estrutura vertical e a estrutura horizontal. Em estrutura vertical, nós temos a classe de tamanho, divididas em 3, de 50 centímetros a 1 metro, de 1 metro para 2, de 2 metros para 3, com um diâmetro abaixo de 10 centímetros. Enquanto que, para a estrutura horizontal, nós temos parâmetros como densidade relativa, frequência relativa, regeneração natural na classe de altura e regeneração natural total da população amostrada. Para determinar e estimar a biomassa, como se trata de um extrato regenerativo, não é possível fazer os cálculos através das informações obtidas em campo. Então, foi necessário usar o método direto, derrubar esse material vegetal, levá-lo para o laboratório, secar na estufa a 60 graus e fazer a pesagem dessa matéria orgânica seca, dividida em folhas e caule ou fuste. A pesquisa encontra-se em andamento, por isso, os resultados são parciais. Foram coletados informações de 430 indivíduos para análise de regeneração natural. Para análise de biomassa, foram coletadas informações de 156 indivíduos e para análise de crescimento ao longo dos anos. Em 2018, foram coletadas informações de 236 indivíduos regenerantes. Já no ano de 2021, foram encontrados somente 65 desses indivíduos. Espera-se que a floresta de área de várzea, mesmo com o pulso de inundação, sobreviva em condições de estresse e apresente uma floresta madura com alta taxa de natalidade devido ao solo rico em nutrientes e suas adaptações morfológicas, sendo a regeneração natural a sua principal aliada. Porém, como ainda é um extrato regenerativo, pouco se conhece sobre o comportamento e o crescimento dessas espécies específicas desse ecossistema amazônico. Então, considerando que sem a regeneração não é possível o processo de sucessão ecológica e que as florestas de várzea não existiriam, o sequestro de carbono da atmosféria e a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos seriam drasticamente afetados. Reitera-se, portanto, a importância de se testar hipóteses levantadas neste estudo para compreender melhor o papel da regeneração natural. Por fim, nossos agradecimentos à Fundação de Amparo e Pesquisa FAPESPA, ao Grupo de Pesquisa e Biogeofísica da Região Amazônica e Modelagem Ambiental, Brahma, ao Projeto PIR, financiado pelo SAID, e à Universidade Federal do Oeste do Pará pela oportunidade de desenvolver pesquisas na região do Norte do Brasil.